Fala, galera! Beleza? Aqui, fala Carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo! E bom, gente, estamos aqui pra iniciar talvez uma possível série no canal que vai ser o Skyblock. É isso aí, Carlinhos. Esse Skyblock aqui tem coisas diferentes, hein, mano? Mano, sem contar que estamos no Hardcore, ou seja, se eu morrer, acabou a série, que eu também nem sei se vai ter série, né? Não, não, vai ter, cara, porque o que tem de na hora nesse mapa aqui, a galera tem que deixar muito like, Carlinhos. Então, gente, se vocês quiserem uma série nova, deixa muito like aí e comenta, eu quero série, beleza? Beleza? É isso aí, Carlinhos. E lembrando, né, pra galera que curte muito Fazendinha, Fazendinha vai continuar saindo mesmo se essa série aqui rolar, né, Carlinhos? É, então, vai ter agora duas séries no canal, tá ligado? É isso, vai ser muito top, mano. E vambora, vamos começar isso aí que eu quero ver como é que funciona esse negócio, mano. E, ó, tem aqui um livrinho que é meio que as missões. O ruim que tá em inglês, tá ligado? Mas dá pra entender porque tem algumas fotos, gente, olha só que legal. Ah, tá vendo ali, ó, você tá na missão 1 também? Isso, a missão 1 que era meio que coletar os itens do nosso kit de emergência. Ah, beleza. E agora, Beleza, se eu não me engano, eu tenho que plantar essa árvore aqui, porque essa árvore aqui é uma árvore de coton, que é como se fosse uma linha, uma lã, tá ligado? Ah, é no caso do algodão, né, traduzindo assim. É, é verdade, ó. Olha lá, Cressão. Aí, ó, beleza. Então, assim, ela vai caindo o algodão ou a gente tem que coletar? Cara, eu acho que ela vai cair no algodão sozinha, né, então é só esperar que daí ela vai trocando o algodão, né? Vamos ver aqui a nossa próxima missão, Beleza. Deixa eu ver aqui, ó, missão 2. Que era plantar a árvore mesmo, ó. É, era plantar árvore realmente, ó. E também colher a madeira na real, Carlinho. Ah, mas não tem terra, Beleza. Não temos terra? Não tem, só tem uma terra, véi. Deixa eu ver como faz terra. Pera aí. Olha só, gente, na missão 3, você tá falando pra nós fazer um barril, que se chama murcher barril, mano. E pra nós fazer é laje e madeira, então é bem fácil, ó. Então a gente pode vir aqui. Ah, mas eu vou ter que pegar essa madeira. Ó, trompocuta, Beleza. Começou, começou a cair, véi. Que maneiro. Que legal. A gente expande isso aqui pra cair pra dentro, véi. Verdade, vai cair tudo no void, cara. É, ó, mas você pode pegar essa madeira aí que não tem problema. As folhas não caem, elas continuam aí. Ah, Beleza, ó. Já tô com 3 cutons. Você pegou mais algum? Não, não peguei nenhum, não. Beleza, ó. Vamos catar essa madeira aqui, porque nossa próxima missão é fazer um barrilzinho. Aí, se eu não me engano, se eu colocar o cuton no barrilzinho, droga pra terra. Deixa eu fazer aqui a creche de teba aqui, ó, pra nós. Mano, olha isso. É uma madeira toda diferentona, ó. Torre de bétula. Cara, que legal, véi. Sério, muito maneiro. Muito maneiro, né? Então, né? Vem aqui. Ô, Beleza, faz favor pra nós, ó. Quebra essas lajes aqui, ó. Essas paradinhas aqui pra nós. Quebra, quebra. Você tem um machadinho aí não, véi? Tem, véi. Tem que fazer. Ah, então beleza. Então vou quebrar isso aqui na mão mesmo. Beleza, ó. Vou colocar aqui nossa creche de table. E agora bora fazer aqui, galera, madeira. Faz aqui a laje. E agora fazemos aqui nosso murcher, que é um barrilzinho. Eita! Olha lá, Beleza. Isso eu completo? Aí, mano. Completou, véi. Agora é só colocar no chão aí, ó. Que a gente vai ganhar 32 terras. Ah, eu ganhei, Beleza. Já ganhamos 32 terras. Cara, eu também ganhei, véi. Vou aproveitar pra dar uma expandida nisso aqui, mano. Mas olha só, Beleza. Esse coton aqui, se nós colocar num barrilzinho, a gente consegue fazer também mais terra. Mas, ó, agora como a gente tem bastante terra, já vamos aumentar aqui nossa plataforma. É, já vamos dar aquela aumentadinha aqui, porque tá caindo o coton pra fora, véi. Ah, então. Nós temos que plantar essa árvore aqui no lugar certo. Ô, mas toma cuidado, Beleza, pra não cair do lado de fora, véi. Senão acabou a sério. É verdade. Isso aqui não é hardcore e vai ser complicado, mano. Então, véi. Deus do livro já morrer aqui no primeiro episódio. Vambora, então. Quebrar essas coisas. Eu acho que eu já vou quebrar essa árvore aqui, já vou plantar mais ou menos aqui, ó. O que você acha? Pode ser, pode ser. Deixa eu pegar e fazer um machadinho pra nós, pera aí. Ô, caramba. Mate no meio, não. Não precisa fazer machado pra mim, não. Eu já tenho um. Ah, você já fez um pra você? Já fiz um pra mim. Beleza, ó. Então a gente vem aqui, galera, e coleta também agora. Será que dropa muda? Eu não tenho um muda de coton, véi. Hum, então... É, pera aí, pera aí. Que é arriscado quebrar isso aí, né, mano? Será? Não, tem que drop... Ah, dropou, dropou. Dropou? Dropou. Tá dropando um monte aqui, ó. Então, beleza. Nossa, dropou um monte, véi. Então dá pra nós plantar aqui pra conseguir mais coton. Ah, lembrando, galera, que nós vamos conseguir tudo. Minério, itens, tudo através da terra, véi. Exato, cara. Tudo aqui gira em torno da terra. A gente não vai precisar nem fazer, por enquanto, gerador de pedra, né, Carlinho? É, acho que por enquanto não, né? Acho que porque a gente vai conseguir pedra através da terra também. É, verdade, verdade. Ah lá, já cresceu aqui uma árvore. Vamos fazer outra crescer também aqui, ó. Pera aí. Ah lá, cresceu. Boa, boa. Aí tem que subir ali em cima pra quebrar aquela ali também, né? Tá, tá, beleza. Biel, terminando isso aqui, bora ver qual é a nossa próxima missão, véi. Então, olha só, galera, nós fizemos que é a missão 3 e agora, Biel, é a missão 4. Então, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver no livrinho. Ó, Carlinho, nessa missão aqui, cara, a gente tem que conseguir saplings de coton, né, que no caso é o algodão. E depois de plantar essas saplings, a gente consegue aí, ó, crescê-las completamente e fazer lã, fazer cama, acelerar a produção de terra. Porque com o algodão a gente vai conseguir muita terra muito rápido, entendeu? Ah, pode que, então, será que dá pra fazer linha com esse negócio? Eu acho que dá. Ou a gente vai usar o algodão no lugar da linha, entendeu? Ah, dá mesmo, Biel. Aqui, ó, dois coton, faz linha. Ah, que maneiro, véi. E também se eu pegar o coton, ó, e colocar aqui nesse barril da terra, olha só, se liga, que da hora. Uou, além de dar terra e linha, ele também dá aqui pra gente lã branca direto, cara. Ah, ah, verdade, ó, com 4, tá ligado? Exato, legal, legal. Então, a gente pode fazer uma cama, Biel, e acho que é melhor a gente fazer uma cama logo, porque olha só onde já tá o sol. Cadê? Tá, tá, tá ficando de noite já, véi. É, daqui a pouco eu não entendo. Você tem coton aí? Cara, tem, tem 14, véi. Me dá pra ir, me dá pra ir. Vou fazer duas camas pra nós, então, véi. 4 coton da 4 landa, né? Vem aqui. Ai, faltou madeira, véi. Deixa eu... Vai ter que plantar agora também uma árvore. Acho que eu vou plantar aqui, Biel. Aquela árvore simples aqui, ó. A Wack. Ah, beleza, pra conseguir madeira mesmo, né? Isso, ó. Vem aqui, ó. Olha lá. Cuidado aí, Biel, cuidado aí. Pera aí, pera aí. Ó, não vai me matar não, hein, cara. Teu pai caiu no bode ali, véi. É, então. Pô, você tem uns balãozinhos aqui também? Eu vi, mano. Eu quebrei um sem querer, véi. Sério, Biel? Ô, caramba. Faz isso não. Ah, eu quebrei o daqui, mano. Mas tá bom a gente vai ter que expandir as coisas aqui pra cá depois mesmo. Ah, eu acho que depois dá pra gente fazer também esses balãozinhos. Eu quero estourar um pra lá ver, ó. Vamos estourar um, gente. Tá aí. Cadê? Vamos fazer pra estourar. Tá bem, estourei. Estourou. Mas não tem nem muita graça, tá ligado? Não, mas é legal você ter esses balãozinhos, gente. Aham, dá pra fazer depois também. É, então. O que eu ia fazer mesmo? Eu ia fazer a cama, né? Ó, fiz aqui terra. E agora, galera, podemos fazer nossas caminhas, véi. Que beleza, né? Tá evoluindo rápido. Aí, mano. Beleza. Eu tô ansioso pras passões de missões, Carlinhos. De verdade, véi. Fala nisso. Qual que é a próxima missão aqui, véi? Cara, deixa eu ver. A nossa próxima missão agora é conseguir fazer... Olha a missão 5, mano. Cadê? Olha isso. Deixa eu fazer uma mega peneira, véi. Caraca, mas bora do Ribi, ó. Pra nós poder fazer isso aí logo. Tá, tá. Vambora, 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 vambora. Nossa, ainda bem que eu peguei bastante algodão, cara. E não quebrei as árvores. Aham. Nossa, então tem uma peneira. Será que dá pra deixar essa peneira automática? Como que faz? Ó, eu vi lá que tinha que fazer coton, né? Se tem mais coton aí. Ó, toma aí. Vê se isso aí já é o suficiente. Tá, ó. Cada coton dá dois coton-mesh. Aí, né? Vem aqui, faz isso aqui. Então só precisa desse pouco, né? Ah, faltou. Agora tá de graveto. Faltou graveto. Pera aí, Biel, ó. A gente vem aqui pra gravetinho. E tá lá, menininho. A nossa cirque, a nossa peneira. Aí, mano. Beleza, mano. Coloca aí, ó. Beleza, gente. Que bonito. Será que eu posso peneirar a terra? Eu acho que é isso mesmo, ó. Ó lá. Ó lá, Biel. Eita! Mano. Você viu, Biel? Pera aí. Faz de uma vez só. Só dá um item. Pera aí. Vamos tentar de novo. Um item só. Ó lá, dá um item só. Mas se eu clicar junto contigo, vem mais de um item, ó. Moe, moe. Isso! Tamo do... Olha o negócio. Quebrou o mapa, Cali. Não conseguiu muito item. Mano, que maneiro, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu ver o que tá vindo, Biel. Nossa, já veio aqui um milhão de fiel bruto? Mano, você tá com baú aí? Nossa, eu joguei o baú fora, velho. Fui muito burro, velho. Não, mas eu tenho madeira aqui, ó. Ah, mas faltou madeira, velho. Pera aí. Eu tenho aqui bônio mil. Vamos crescer essa árvore aqui pra nós. Pera aí. Beleza, beleza. Fazer um baú, velho. Pra gente guardar tudo que a gente tá tendo aqui. Nossa, esse mapa aqui parece ser muito legal, Biel. Ó, mano, que legal, velho. A gente tem que peneirar junto, então, pra poder o negócio dar automático, ó. É, porque se você peneirar sozinho, dá apenas um item só, velho. Ó, peneirando assim, olha aí. Olha lá, olha lá. Caraca, vem aqui roubando, velho. Vai clicar junto comigo. Ah, mas acabou a terra, velho. Eu tenho um pouquinho de terra aqui, ó. Nossa, tá vindo muita coisa que eu nem sei o que é, velho. Ah, mas eu não tô conseguindo peneirar mais. Olha lá. Nossa, Biel. Deixa eu ver o que veio aqui pra nós, ó. Veio 38 pebre, que é meio que uma pedrinha. Então, se não é, juntar aqui, eu já consegui fazer nove pedregulhos. Se eu não me engano, Biel, é uma das missões lá, cara. É mesmo, né, mano? Eu acho que é a próxima missão, inclusive. É vários fragmentinhos, ó. Pedra, acho que isso aqui é de orito, andesite, algumas coisinhas, tá vendo? Ah, entendi. Porque a missão 6, ele manda a gente coletar um pouco de flint e também um pouco desses pebre aí, entendeu? Olha, eu também consegui cascar, Biel. Andesite pebre, o que mais, ó? Granite pebre, e aí também bastante semente. Cara, né, tem que fazer um baúzinho. Deixa eu fazer rapidão aqui pra nós. Cara, eu queria te falar, Ana, não, mas você pulou direto pra missão 9, mano. Mas, ué, como assim? Nós não fizemos a missão 7 nem 8, não? Sim, porque olha só, a gente fez a 7 já, né? Porque a gente já conseguiu um pouco de pedregulho, entendeu? Isso, aham. Na 8, ele manda a gente só expandir a ilha. E na missão 9, ele já manda fazer o cascalho. E você já fez cascalho aí, Zanthi? Eu acabei de fazer, velho. Vamos ver se dá pra peneirar cascalho? Cara, com certeza. E vamos usar aquele nosso metodozinho lá, velho. Vamos lá, vamos lá. Nossa, eu consegui gressir de biel. Dá pra plantar ali, velho. Será que eu consigo vir grama? Olha lá, biel. 1, 2, 3. Olha, que marilheiro, velho. Que da hora, velho. Dá pra conseguir grama agora, galera. Vamos plantar tudo. Cara, que da hora, velho. Então, ó, vamos fazer aquele método nosso de conseguir item, ó. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, vai, vai. Nossa. Olha isso, olha isso. Diamante. Não é possível. Clica rápido, clica rápido. Várias vezes. Nossa, acabou, acabou o cascalho, velho. Ah, caramba. Mas tá bom, velho. Mas tá bom. Nossa, mas já tá com muito item, biel. Cadê? Coloca o baúzinho no chão aí pra gente guardar os itens, mano. Aqui, ó. Vamos guardar tudo que nós conseguimos. Nossa, vem tão mospile. Pra que será que serve, velho? Cara, eu não sei, velho. Deixa eu ver se você tá colocando na craft table e faz alguma coisa. Com esse pedregulho, eu acho que eu vou fazer uma fornalha. O que você acha? Acho uma boa, mano. A gente vai precisar. Quando eu venho aqui pra fornalhazinha. Ah, esse mospile dá pra fazer bloco de musgo, Carlinho. Ah, que da hora, velho. Você colocou aqui na paradinha? Peguei aqui, ó, bloco de musgo. Será que dá pra peneirar o bloco de musgo? Será, velho? Não, não dá. Isso é legal, né? Eu vou assar aqui nosso ferrinho, Bel. Cadê? Será que veio carvão? Veio carvão. Veio dois fel, cara. Ah, esse bloco de musgo aqui não é tão interessante, não. Só é bom mesmo pra expandir um pouco a ilha. Veio também aqui, ó, bastante fragmentinho de areia. Bel, consegui fazer aqui cinco areia, velho. Será que areia também droppa alguma coisa? Cara, vamos testar, velho. Vamos ver, vamos ver. Nossa, só... Meu Deus. Mano, você é muito item, velho, na moral. Caraca, mano. A areia é mais up ainda, velho. Caraca, veio coisa de nether, você viu? Aham, ametista, gold. Nossa, veio pó de dust de copre. Eu nunca vi uma coisa dessa, velho. Olha aqui. E eu tenho mais duas areias aqui, eu acho, ó. Mano, veio cacto. Será que dá pra plantar esse cacto? Deve dar, ó. Peneira essas duas areias ali comigo, vem. Pera aí, Bel. Eu quero ver se dá pra plantar esse cacto, ó. Será que é uma muda? Como faz, será, pra plantar esse cactinho, gente? Olha lá. Tem que clicar rápido, tem que clicar rápido. Então, tem esse método aqui, Bel, que nós acabamos descobrindo, mas também tem como fazer uma peneira automática, que futuramente nós podemos fazê-la, né? Exato. Mas, assim, esse modo aí, cara, ele duplica os itens porque a gente clica rapidão e vem vários, entendeu, Carlinho? É, mas outro também vai ser bom porque vai ser, tipo, automático, né? Você pode sair do mapa e deixar aí, tá ligado? Exatamente. Se a gente conseguir uma forma de automatizar a areia e também automatizar isso aqui, acabou, Carlinho. A gente vai ficar muito rico. Mas então é isso, galera. Se você gostou desse mapa, comenta aí, mano, se você quer uma série ou não. Eu, particularmente, adoraria fazer uma série aqui, né, Bel? Eu também acho, Carlinho. E eu vou gostar muito de participar também, cara. Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou! Falou, galera!